Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos continuar aquela resenha, como prometido no vídeo passado, a gente ia continuar vendo a treta que rolou agora, cara. E Ricardo partiu pra cima da Kay Alves, Bruna ficou do lado da Kay, não gostou da atitude do Ricardo, tentou chamar a atenção dele várias vezes, mas não foi bem sucedida nesse caso. Enfim, vamos pra mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se você não viu o começo dessa treta, abre o último vídeo do canal, que é o início, tá? É onde tudo começa, onde o bate-boca começa e aí fica esse blá-blá-blá ali dentro do banheiro. Vambora. Tá resolvido, né? Pelo amor de Deus. Isso surgiu lá na parada, eu nem fui brigar com você, você falou comigo, eu fiz o quê? Quem? Tá tudo certo. Exatamente, eu sou a mulher, cheguei em você. Quem? Tá tudo certo. Que mulher, mano, eu nem briguei com você, mano. Ah, você não fez um escândalo ali. Mas eu nem sabia que era você. Então eu fui lá e tive, desculpa, é um assunto que já tinha resolvido. Qual foi a minha reação pra você? Ok, tá tudo certo. Ótimo. Tá tudo certo. Ótimo. Eu só entrei 30 segundos no banho... Mas você não entrou na minha frente? 30 segundos no banho? Você não entrou na minha frente? Mano, você não tinha nem tirado o microfone, eu só fui entrando. Cara, tipo, se ele entrou na frente dela e ela já tava preparando o banho, sei lá, né, mano? Acho que aí cada um tem um direito, porque se ele entrou sem saber é uma coisa, mas se ele entrou sabendo disso e por falta de consideração... Ai, meu dedo, mano, meu dedo tá quebrado. Enfim, quebrado não, né? Ele saiu do lugar e voltou. Uma luta aí. Mas enfim, cara, por falta de consideração, né, a Kay Alves, tipo, eu acho que ela tem razão, cara. Eu acho que a Kay Alves tá no direito dela, mano. Eu não acho que ela, tipo, tá fora da razão dela, tá sendo folgada, tá sendo antipática, como ele tá dizendo no quarto, que é outro vídeo que eu já quero trazer pra vocês, cara. Vixe, isso aqui é bala na agulha, cara. Mas, infelizmente, às sete e meia, terei que deixar vocês, porque eu vou para a igreja, gente. Quarta-feira, dia de culto. Quem aqui do canal sabe que toda quarta, todo domingo, eu fico meio off aqui durante a noite. Volto só durante a festa ou na formação do Paredão, né, das sete às nove. Eu fico offline, beleza? Mas tudo que acontecer, eu vou deixar gravando aqui a tela e trago pra vocês mais tarde. Fechou? Tamo junto, voltamos mais tarde com mais vídeo, gente. É nóis, fui!